Os líderes moravam em chácaras de luxo e casas de condomínio fechado. Segundo a polícia, a quadrilha tinha montado um esquema sofisticado de tráfico de drogas, usando fundos falsos de caminhonetes. As drogas entravam no Brasil pelo estado de Mato Grosso e eram distribuídas no centro-oeste e no nordeste. Os criminosos seriam integrantes da mesma quadrilha de Marcelo Gomes de Oliveira, um dos maiores traficantes do Brasil, assassinado em 2017 na Bolívia. Alguns dos integrantes dessa organização criminosa compunham aquele grupo desmantelado pela Operação Esmeralda em 2014 e se reuniram novamente, sofisticaram o método de atuação. Só no ano passado, a polícia apreendeu com a quadrilha quase 600 quilos de cocaína e skunk, uma versão mais potente da maconha. 14 pessoas foram presas em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Foram bloqueados 20 milhões de reais em bens e nas contas bancárias. E apreendido imóveis e veículos de luxo. O objetivo é justamente desmantelar por completo a atuação dessa organização criminosa.